Quantos anos, Manoel, que você não via, Caio? Com a força do meu canto Esquenta o teu quarto pra secar teu pranto Conhece aqui, Manoel? Aumento o rádio Me dê a mão Roberto Eraso Filosofia é poesia, é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu, eu, eu Um homem pra chamar de seu Com a força do meu canto Esquenta o teu quarto pra secar teu pranto Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia é poesia, é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Obrigado pela força